Você é do tipo de pessoa que desiste dos seus projetos no primeiro obstáculo? Quem é casado sabe que desafios durante o relacionamento acontecem sempre. O importante é saber que com Deus na frente podemos sim vencer qualquer obstáculo. Para contar um pouco da sua história e da história que viveram juntos, eu recebo hoje um casal de empresários, Júnior e a dona de casa, Sônia Bergo. E eles vão contar para a gente um pouco da história deles, que é uma história, num primeiro momento, marcada por muita dificuldade, por um momento de enfermidade, uma mulher cristã frequentando a igreja, com um marido que não queria saber de nada com Deus. Aliás, eu não vou contar a história deles agora, eu vou deixar que eles contem a história. Júnior e Sônia, boa noite, bem-vindos ao programa. Boa noite. Bom recebê-los aqui. A Sônia não estava querendo dar o testemunho dela, não estava querendo assentar aqui. E Lóquia se assentou antes de começar o programa, e a gente conversando aqui, e ela querendo chorar um pouquinho, ela falou, pastor, não sei se eu vou dar coisa de falar, porque eu choro. Eu falei, olha, aqui pode chorar à vontade, viu? Viu, Sônia? Então aqui você vai ter um tempo para falar, um tempo para chorar, viu? Um tempo para sorrir, que aliás você já começou a sorrir. Mas vamos contar um pouco da história. Você é quem primeiro viveu a experiência da conversão. Isso. Você já era casada ou já vem desde antes do seu casamento? Não, já era casada. Sim, como é que aconteceu isso? Há uns sete ou oito anos atrás, eu estava em casa, estava passando um momento muito difícil, uma depressão, e eu recebi uma visita na minha casa. Quer dizer, você me responde se quiser, você não é obrigada a responder tudo que eu perguntar. É só aquilo que você tiver liberdade para responder. Mas essa depressão, ela veio causada pelo quê? Na verdade, eu tinha medo do outro dia, eu tinha medo da morte. E eu falei de medo, hein? É, muito medo. Eu entrava em desistir. Nessa época eu estava assim, eu entrava dentro do quarto e chorava muito. E eu tinha assim, um pânico, um pavor. E comecei a tratar com um médico, né? Não você identificou a causa disso? Não, não, não. Tanto que na época eu estava tratando com um médico especialista, com um psiquiatra, psicólogo. E tomando muito medicamento. E quando minha mãe levou uma pessoa dentro da minha casa e perguntou se eu aceitava uma oração. Ali começou o processo. Como é que era a sua vida com Deus? Na verdade, eu não frequentava nada. Eu não era católica, não era escrita, não era nada. Parece que nós estamos com um probleminha no seu microfone. Eu vou puxar a conversa aqui com o Júnior, enquanto o pessoal vai entrar aqui para arrumar seu microfone, tá bom? Júnior, vamos falar com você um pouquinho. Vamos, pastor, vamos lá. Eu tenho um resumozinho aqui da sua história aqui e nesse resumo diz que você bebia. Muito. E bebia porque era líquido. Porque se fosse sólido você comia. Mais ou menos por aí, pastor. Conta um pouco dessa história. Quer dizer, além de beber muito, você não gostava de igreja. De igreja nenhuma. É engraçado, pastor, que eu comecei... O primeiro contato que eu tive com Deus foi no Colégio Batista, né? Foi durante as assembleias. Então, quando eu tinha 12 anos, a semente da palavra de Deus foi colocada, foi jogada no meu coração. E eu acho que ela veio a dar frutos agora, né? Então, como todo jovem, como todo adolescente, era muito apaixonado pelas coisas do mundo, né? Eu venho de uma família classe média e, de cara, eu ganhei uma motocicleta. Que foi, assim, um ídolo que eu tinha. A motocicleta se tornou um ídolo para mim. E tudo começou aí, né? E um sonho de ser empresário também, de ser independente. E nesse processo, a gente tem acesso a muita coisa. E uma delas foi a bebida, né? E a gente começa brincando, né, pastor? A gente nem percebe. É uma brincadeira, depois, no futebol, é um churrasco. Uma vez por semana. De uma vez por semana, passa para duas vezes, para três vezes. Quando a gente assusta, a gente está bebendo a semana inteira. Mas você está falando de um tempo aí em que você não conhecia a Sonia. Já conhecia. E se conhecia, não era casado ainda com ela. Já conhecia, era minha namorada. Eu conheci a Sonia. Era na sua fase de namoro. É, eu conheci a Sonia, ela tinha 13 anos e eu tinha 17. Então, a gente se conheceu em 1977. Então, a gente está há 35 anos juntos, né? Um período muito legal. A Sonia é um presente de Deus para a minha vida, não é, pastor? Então, assim, eu falo com as outras coisas que a gente vivia, com os amigos, né? Com os amigos de faculdade, com escola. E a gente começa a ter acesso a esse tipo de situação. Eu não bebia. Na realidade, isso foi uma coisa que caiu de paraquedas mesmo. Foi uma brincadeira de futebol. E ali eu comecei a gostar, comecei a ter mais contato com as pessoas, a compartilhar mais, depois desse futebol. E a coisa ficou mais intensa. Quando você diz a coisa ficou mais intensa, isso quer dizer que você chegou a um grau de dependência mesmo da bebida? É, eu bebia todos os dias, né, pastor? Eu bebia todos os dias. E ficou mais sério porque eu abandonei a minha empresa para cuidar de motocicleta e comecei a viajar de motocicleta bêbado. Aí eu acho que foi o auge da coisa. E eu vi a mão de Deus na situação que a Sonia viveu de doença, né? Me chamando para perto porque eu corri muito risco de vida. Eu andei em beira de abismo mesmo. Bom, mas no primeiro momento o que você me contava era ainda na sua fase apenas de namoro com a Sonia. É, mas ela era uma coisa... Vocês ainda não estavam casados. Não, ali era uma coisa mais tranquila também, pastor. Ok, então deixa eu voltar aqui na história com a Sonia. Agora já restabelecido aí o problema do microfone, já resolvido. Vocês nem perceberam, não é verdade? A televisão é bom por isso, né? Você muda a câmera de posição, trabalha ali em volta e de repente se resolve tudo, arruma e a coisa vai caminhando. Mas, Sônia, você disse que foi a sua casa uma pessoa para orar por você. Isso, minha mãe levou essa pessoa na minha casa, perguntou para mim se eu aceitava essa visita, essa oração, porque ela já sabia da minha situação e ela não aceitava. Porque ela sabia o que estava por trás disso. E eu aceitei e essa pessoa foi na minha casa e conversou muito comigo, fez uma oração e fez um convite. Isso foi numa sexta-feira, ela me fez um convite para ir na igreja no domingo. E aí eu concordei com o convite dela e fui. E foi quando começou, porque ali na igreja eu aceitei Jesus, foi um processo. E fui curada mesmo, né? E larguei os medicamentos, né? Fui tirando e aí chegou o ponto de largar e tudo. Então, quer dizer, eu fui curada mesmo. Porque os medicamentos, para mim, não estavam resolvendo. O meu problema não era. Era muito maior do que... Você pode dizer que era um problema espiritual mesmo? Espiritual mesmo. Que tinha naturalmente os seus reflexos no seu físico, né? É. E eu estava vivendo um processo muito difícil, né? A gente... Ele com a empresa, do jeito que ele estava andando, muita bebida, aquela... Aquilo tudo, acho que mexeu e foi agravando. Tanto que quando eu conheci o Senhor e aceitei Jesus, foi assim, muito rápido. Bom, eu te perguntei antes se você sabia a causa dessa situação da depressão. Você disse que não, mas agora você disse que vocês estavam vivendo um problema em família. Ou seja, o problema dele com a bebida, um problema na empresa. Então, de certa forma, estava aí também, talvez, a origem. Foi, mas o que acontece? A partir do momento que eu fui curada ali, que eu comecei a ver que eu poderia... Eu estava enfrentando aquela situação, mas eu poderia enfrentar aquela situação de outra forma. E não entregando para uma depressão. Poderia enfrentar de outro jeito. Foi quando eu larguei os remédios. Agora, eu já conversei com várias pessoas aqui no programa que passaram por esse problema da depressão. E a gente, de longe, pode imaginar o que é. Eu, pelo menos, graças a Deus, até então... Imagino eu, não sei o que é depressão. Pode até ser que ela já tenha me rondado aí em algum momento, mas, sinceramente, não sei. Mas, as pessoas com quem eu já falei aqui no programa e as pessoas com quem eu já conversei ao longo da vida, existe meio que uma unanimidade em relação à questão da depressão. Ou seja, é uma coisa que a pessoa perde totalmente o domínio, o controle sobre a vontade dela. É isso? No meu caso, era muito medo. Eu tinha muito medo. Medo mesmo. Eu chorava muito à noite. Eu tinha medo do outro dia. O que ia acontecer comigo? Medo da morte. Era o que? Um estado de ansiedade permanente? Uma coisa assim? É. É algo assim... É horrível. Sabe? Quem já passou por isso, sabe o que é. É terrível. E eu fui liberta, graças a Deus. E isso aconteceu quando? Há quanto tempo? Isso foi há uns sete anos atrás. É, que foi o período da sua... Na minha conversão. Foi o momento da sua conversão. Isso. Agora, a partir daí, naturalmente, você começou a viver essa nova vida com Cristo, essa nova caminhada. Mas, embora a sua vida fosse nova, o marido era o antigo, o velho. Mas foi diferente. Foi bem diferente. Como é que você lidou com isso, então? E me desculpe, Júlio, eu estou explorando um pouco mais agora, nesse bloco, a história dela, mas no segundo, eu vou mirar em você, viu? A artilharia vai para cima de você. Quando eu comecei a caminhar com o Senhor na igreja e tudo, eu comecei... Nossa igreja é uma igreja de ensino, uma igreja que nos, assim, caminhando sempre junto com a gente. Então, eu comecei a colocar para os pastores, né? A minha dificuldade. E eu tive muito apoio na igreja. Então, eu comecei a frequentar a célula, eu comecei a participar de projetos... Quando você fala de pastor, você está falando do meu amigo Chico Arcuri, né? É, o pastor Francisco Arcuri. E, assim, eu tive muito apoio na minha igreja, no momento que eu mais precisei. E eu fui aprendendo ali, fui crescendo. Então, eu comecei a enfrentar aquela situação que, para mim, não tinha solução, de uma forma totalmente diferente. Eu tinha, assim, eu... Era uma paz para enfrentar aquela situação que eu não tinha aquela paz antes. E Deus me deu aquela paz. Quando você fala de ter essa paz... Não tinha. Isso quer dizer que, quando o Júnior chegava agora, da rua, e chegava mais trêbado do que bêbado, era diferente? Era diferente. Para você? Era, porque, no princípio, eu falava assim, pastor... Ele me deixava na porta da igreja, eu falava assim... Ô, Júnior, vamos entrar. Quem entrar, Soninha? Tô indo embora. Você já sabe onde eu tô. Que era nos bares. Ele ia para a igreja dele, né? É. E me ameaçava, que, no caso, ele ia me buscar e ainda brigar com o pastor. Eu entrava chorando na igreja e contava ao pastor. O pastor, eu tô muito preocupada, porque ele hoje me ameaçou. Mas você entrar chorando na igreja não era novidade, não, né? Aí o pastor falava, fica tranquila, Soninha. A hora dele vai chegar. Aí eu sempre ali, firme, fiel mesmo, buscando o Senhor. E uma fé que, um dia, ele ia ser transformado, né? E levava as fotos dele na igreja, no altar. E um dia, os pastores oravam. Nos momentos, assim, de muito evento na igreja, ele ficava muito chateado, porque ele falava que eu tava demais na igreja. Aí eu falava com o pastor, o pastor, o que eu faço? Ele falou assim, olha, Soninha, ele é seu marido. Você, ele é o cabeça da casa. Você tem que ser sábia e estar perto dele. Você vai ficar junto com ele. Você vai saber a hora certa de estar na igreja, a hora certa de estar do lado do seu marido. Então eu comecei a buscar isso, né? O que o pastor tava me ensinando. Esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio. Que, aliás... Que é muito importante. Importantíssimo. Esse conselho do pastor pra você foi algo, assim, tremendo. Porque algumas pessoas se convertem naquele calor da conversão e da emoção da conversão. Elas começam a... Querendo agradar a Deus, né? Até de uma forma sincera. Mas começam, ao mesmo tempo, a criar um problema dentro de casa. Que ao invés de trazer pra perto o marido e levá-lo também a uma experiência de conversão, acaba empurrando ele pra mais longe, né? Ainda bem que o pastor, imagino o pastor Francisco Arcuri, tenha te dado esse conselho. Eu vou pedir a você que segure um pouquinho aí a história. Olha, nós vamos pro intervalo e no próximo bloco eu vou mirar o canhão na sua direção, viu, Júlio? E aí nós vamos saber como é que foi que você conseguiu, imagino eu, depois de muita oração dessa mulher... Com certeza. Largar a mardita.